É que estamos no período da quaresma, um tempo de reflexão para os católicos, quando muita gente deixa de comer carne vermelha e passa a consumir mais peixe. E com o aumento na procura pelo produto, é importante ficar atento na qualidade e também no preço. Dona Nilce segue a quaresma risca e foi até este supermercado para garantir o peixe para a semana. Porque eu não como carne de quarta e sexta. A religião da gente é essa, eu aprendi com meus pais e... Nesta época, a Isabela também consome mais peixe e já notou que geralmente o produto fica mais caro. Aí a gente acaba pegando um pouquinho para aproveitar, mas acaba subindo sim. Nos supermercados, as prateleiras já estão cheias e a procura por bacalhau e pescados diversos já começou. Chega a crescer 50% em relação ao ano anterior. Inclusive, nós estamos com bastante promoções, promoções no filé de tilápia. Os filés têm uma procura bem maior do que os outros itens. Nesta peixaria em Rio Preto, a expectativa é que durante a quaresma e principalmente na Semana Santa, as vendas têm um aumento de até 200%. E para dar conta de toda a demanda, o estoque precisa ser reforçado. A gente se prepara, mesmo porque a gente lidar com a entre safra, com safra, produto perecível, com validade. Então a gente se prepara sim para atender ao consumidor na procura maior, que é agora na quaresma. Entre os peixes mais procurados estão o cação, filé de merluza e o bacalhau. Mas na hora de comprar o produto, algumas dicas são importantes. O pescado fresco tem que ter um certo cuidado em olhar o olho do pescado, ver se está vivo, a escama se está soltando, a guelra se está com sangue. Cuidados que a Daniele sempre tem para garantir peixe fresco na mesa da família. A gente procura observar sempre a cor, a textura, olhar se não está com muito líquido dentro da bandeja, se está coradinho, se não está totalmente branco. Tem que prestar atenção nesses detalhes. É importante consumir tudo fresquinho, né? E com qualidade, sim, sempre.